E o governo elevou a projeção de crescimento da economia que deve chegar a 2% neste ano. A previsão é do boletim macrofiscal do Ministério da Economia. Antes a estimativa de crescimento do PIB era de 1,5%, agora é de 2%. Segundo o governo, entre outros fatores, a revisão positiva para o PIB está relacionada ao desempenho da atividade econômica. Os fundamentos que sustentam o crescimento continuam fortes, como foi mostrado. Tanto o desempenho do emprego, do investimento, quanto a taxa de confiança. As estimativas de crescimento para 2023 não foram alteradas e permanecem em 2,5%. O ministro Paulo Guedes acredita que o Brasil vai atrair cada vez mais investimentos internacionais. O Brasil está perto e o Brasil é amigável. Um país decisivo para a garantia energética da Europa e para a segurança alimentar do mundo. A expectativa do governo é de que a inflação desacelere e feche o ano em 7,2%. A projeção anterior era de 7,9%. Esta é a primeira vez no ano que há recuo da estimativa. Esta é a primeira vez no ano que há recuo da Europa e no ano que há recuo da Europa e no ano que há recuo da Europa.